E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda, chuvoso, mas melhora durante o dia. Não é aquela melhoria total que gostaríamos, mas já vamos ter aí alguns momentos em que a abertura do sol, a abertura das nuvens vai propiciar aberturas de sol e vamos ter aí essa diminuição da chuva no decorrer da manhã, gradativamente. Depois, a temperatura também não sobe muito. A umidade vem do mar, vem com ventos fortes, ganham intensidade porque tem uma baixa pressão se formando, vai lá para o Rio Grande do Sul, para o oceano e esses ventos vão continuar. Haverá ressaca também. Temperaturas sobem até 22, 23 graus, sensação até menor do que isso por causa dos ventos e umidade. No interior continua tempo seco lá para o norte e noroeste. Já no sul, na divisa com o Paraná, é chuva a qualquer momento do dia. Um abraço a todos. O homem do tempo.